Paródias e referências em filmes, Alf foi parodiado e referenciado em vários filmes, incluindo Bispaceballs, Toy Story e E.T., o extraterrestre. Influência na cultura pop japonesa, Alf também teve um impacto na cultura pop japonesa, inspirando animes e mangás que apresentavam personagens alienígenas vivendo na Terra. Evolução do relacionamento com Willi, ao longo da série, a relação entre Alf e Willi evoluiu de um começo turbulento para uma amizade sincera. Popularidade em reruns, mesmo após o término da série, Alf continua sendo exibido em reprises em várias partes do mundo. Curiosidades sobre Alf Clausen, o compositor Alf Clausen, recebeu